E fala aí molecada, geração gamer na parada e sejam muito bem-vindos a mais um episódio sensacional a parte 4 do nosso Bombapete 2018 Master League com o Corinthians Hoje na teoria é uma partida muito fácil contra o Paraná que é o Lanterna e não tem um ponto sequer em 6 jogos disputados A gente venceu a última partida aqui do Brasileirão em cima do Atlético Goianiense e o líder e tamo com muita motivação pra buscar mais vitórias e assim subir, sair dessa 5ª posição e chegar entre os dois primeiros pra conseguir o acesso a Série A do Brasileirão E antes da gente ir para o jogão, já arregaça esse like insano que eu sei que vocês curtem muito essa série e também curtem o PES 2018 com o Flamengo que tá insano demais com o Adriano Imperador no time Sem mais enrolação, bora pro jogo que vai ser na Arena do Paraná E o estádio do Paraná praticamente vazio A campanha do time é péssima, 0 pontos até aqui O Corinthians pode se aproveitar disso e tentar chegar a mais uma vitória no campeonato Vai rolar a bola, pita o juizão e já tá valendo Volta pro Corinthians, Jadson na bola Quem sabe na bola parada vai Jadson Mandou na barreira Moisés cobra curtindo o Rodriguinho Pelo meio com o Gabriel Abre bem no Clayson Lançamento pro Jadson, tá dentro da área Mandou pro Júnior Dutra virar pra chuta E tá lá dentro Gol do Corinthians É dele Júnior Dutra Na bela jogada do Jadson Um passe preciso Centro avante vira e manda pro gol Timão 1 a 0 E a partida pega fogo O Paraná vai ter que sair pro jogo Vem cruzamento Afasta a zaga Mandou pra fora Contra-ataque do Paraná com o Ítalo Carregou a bola Não tem ninguém pra marcar O chute sobra no Cássio Que sempre defende Voltou ainda Júnior Dutra na marcação Paz e pega Mas não pega Esse é Canuto Puxou pra área Sobrou no Paraná Cássio 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 Demais Sensacional O goleirão corintiano Spalma pra escanteio 44 Vai Gabriel Dias Mandou Moisés corta O bico pra frente Moisés mata no peito Adiantou errado E termina a primeira etapa Ninguém mexe Vamos para o segundo tempo Já tá valendo Diego Tavares Fica com a sobra Vai chutar Passou por todo mundo A bola explode Na trave Pela jogada do Paraná E o empate Não acontece Por muito pouco E Moisés O Corinthians já fez Três alterações E vem descendo Com Moisés No Romero Adiantou Pro Danilo Entrou agora Lançou pro Romero De novo Bela jogada O cruzamento Casim Não alcança Bola no Jadson Já tá Bela Carlinho Sofre a falta E vem Chute a gol Com Jadson Sempre com ele Jadson na bola Manda direto No Travessão Que batida De falta Espetacular Ainda ele Opa Cortou pro meio O Juizão Não deu falta Em um minuto De acréscimo Desce o Paraná Talvez pela última vez Cuga Marcação Cerrada Do Moisés Ficou pra trás Balbuena Chega Junto Ainda o Paraná Corte Bem dado O cruzamento Passa por todo mundo E o Juizão Apita Num sufoco Dramático Como sempre O Timão Com suas limitações Vai vencendo Mais três pontos Pra conta E mais uma vez Não jogamos bem Rapaziada Só que tem uma notícia Muito boa A janela de transferências Acabou de abrir E bora Contratar Uma promessa Um jogador Bom de bola Porque precisamos Urgentemente E o primeiro Que a gente vai tentar Trazer pro Timão Que não é tão caro Assim Tá 595 pontos E corre demais Velocidade 96 É claro É o Orlando Berril Domingão Ele não tá muito Aproveitado lá Quem sabe Vem pro nosso time Ele vale 7 mil pontos Mas eu vou oferecer 5 mil Porque a gente Não tem dinheiro E já vamos ficar Com o saldo vermelho E ele não aceitou Molecada E o Gustavo Scarpa Que ainda tá no Fluminense E bora oferecer Um contrato Pro cara Ele joga muito É o camisa 10 Clássico O Jadson Não tá bem No time E quem sabe Depois eu até consigo Vendê-lo E já que perdemos O Guilherme Aranda No começo da temporada E temos só o Moisés Que não tá bem No time Vamos tentar Contratar o Edmar Do São Paulo A gente tá na segunda divisão E ninguém quer vir Nem o Gustavo Scarpa Nem o Edmar Do São Paulo E temos oferta Pelo Jadson E também pelo Clayson A oferta do Jadson É tentadora É 6100 pontos Mas só que tá difícil Eu liberar ele Não temos grandes jogadores E se perder mais um Vai ficar mais difícil ainda E o Clayson 4608 pontos Oferecidos pelo Bayern de Munique Que eu vou rejeitar também Porque precisamos de atacante E perder ele Também ficaria mais difícil ainda E outro jogador interessante Do Flamengo É o Muralha Tô zoando Eu tentei vários jogadores De vários times Tentei empréstimo Tentei comprar Tentei trocar Mas ninguém quis vir pro Corinthians Eu acho que é porque Estamos na segunda divisão Espera a hora que a gente subir Vamos ter que subir Com esse time mesmo Porque é o que deu pra hoje E bora pro jogo Contra o Pai Sandu Que é o segundo colocado E o Pai Sandu Hoje joga em casa Contra o Corinthians Já é o primeiro jogo Do retorno Do campeonato brasileiro Da série B Na tabela O Corinthians segue em quinto E o Pai Sandu Tá conseguindo uma vaga Já que é o segundo colocado Apeto Juiz Já tá valendo Botou na frente Passou fácil Olha o Jadson Ainda na sobra Clayson Manda por cima Vem o Camisa 10 Corintiano Mais uma bela jogada Puxou no meio Saiu do pênalti Maldou pro gol Defesa Sai quase um gol contra É escanteio Que Rodriguinho Vai cobrar Capricha essa Com muita violência Sai de soco O goleirão Segue o Pai Sandu No ataque Cruzamento Que cabeçada Parecia um chute Leandro Cearense Manda pra linha de fundo Tiro de meta Pro Corinthians Passa muito perto O Fagner Não tem ninguém Pra cruzar Tenta jogada individual Ainda sobrou Com o Clayson Pra chutar Vai Clayson Mandou Na trave Na trave Isso aí Tiro de meta É o melhor jogo Puxa pro meio Vai mandar Daí Colocada Pra fora Carlinhos Júnior Dutra Vai passando Todo mundo ali Rodriguinho Domina Escapa da marcação Boa jogada Pelo meio Com o Jackson Olha o timão Olha o timão Jackson Mandou Tá lá dentro Gol Gol Corinthians É nele Jackson Valeu a pena Não vender Valeu muito A pena Jackson Em jogada individual Ele puxou Pela direita Mandou Antidireita E saiu Pro abraço Corinthians 1 a 0 O jogo agora Vai esquentar Vem lançamento Diogo Oliveira Do Pai Sandu Gol Do papão Diogo Oliveira Na falha Da zaga Corintiana Ele saiu Livre Livre Na cara Do Cássio Wagner Quem falhou Cabeçada Cássio Voltou Tira Gabriel Cássio De novo Mandou Pra frente Termina O jogo E apesar do empate Ainda estamos vivos Rapaziada Seguimos 4 pontos Atrás do G2 Que é a Ponte Preta Que está na segunda posição E é ela mesmo Quem vamos enfrentar Agora Moisés Luccarelli Recebendo um bom Público A Ponte Preta Acabou de subir Para o G2 E por enquanto Está subindo Para a Série A Do Campeonato Brasileiro Mas hoje tem o Corinthians Um adversário muito forte Que quer chegar Nesse bolo E brigar Com mais uma vaga E a Pinto Juizão Bola Rolando Gabriano Clayson Vai passando O Jackson Boa bola Mais atrás Com o Jackson Pensa bem Adiantou Para Fondirac E chuta Tudo na trave Volta no Clayson Pressão Corintiana Cruzou Mata no peito O Rodriguinho Sem espaço Para chutar Ele vira Mandou Para o meio Da área Corta a zaga Vem Ramon Cadu Recupera Não Agora sim Tira a zaga Da macaca Gabriel ganhou Mandou Para o Jackson Vem o Timão Chegando o Clayson Botou na frente Já deixou o Rodrigo Para trás Olha o Corinthians Da cabeçada Que golaço No No Timão É dele Romero Romero No belo cruzamento No belo cruzamento Do Clayson Mandou De peixinho Bola No fundo Das redes Não deu Para o Aranha E o Timão Pressionou Pressionou O grande jogador O talento Do Corinthians Da base Carlinhos 38-39 Agora do segundo tempo Segue a pressão Da ponte E os contra-ataques Perigosíssimos Do Corinthians Vem Elton No Fernando Bob O Cássio ainda não pegou Apesar da pressão Da ponte Ele ainda não chegou Uma bola sequer Carlinhos Demorou E o passe Demorou e o passe Vem errado também Vem a ponte Valbuena intercepta Gabriel completa E vem tabelando Jadson No Clayson Espera a passagem Do Fagner Recua com ele Tenta o passe de letra Só para a falta Vai cobrando Mandou Curtinha Entregou nos pés Do João Guima Renato Cajá Adianta Fagner marca Fagner marca Aí não pode deixar Cássio busca Vai terminar a partida O Timão vai fazendo Três pontos importantíssimos Bola no Elton Tentou girar Ainda no meio Com Gabriel Araújo Não pode deixar chegar Vai Moisés Vai Moisés Cruza nele Sai na lateral E termina a partida Três pontos importantíssimos Para o Corinthians Que segue vivo Na busca da Série A De 2018 E vitória Mais do que importante Para a gente Molecada Agora estamos Apenas dois pontos Dois pontinhos De chegar no G2 E conseguir a tão sonhada Vaga para a Série A Do Campeonato Brasileiro E é claro Se vocês estão curtindo a série Não esqueça desse like Que me motiva muito E ajuda o canal Crescer cada vez mais Geração Gamer Somos todos nós E fazemos vídeos De Bombapet 2018 Do Playstation 2 Porque somos diferentes Valeu Molecada